Olá turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato, a fazendinha mais querida aqui do YouTube. Então vem se divertir com a gente, não é, seu Jucar? Como vocês podem ver, o caminhãozinho tá passando pela estrada, meus amigos. Eu acho que ele tá levando essas vaquinhas lá pra fazenda. Vamos acompanhando e olha só por onde que ele passou. Por dentro de um buraco cheio de lama, mas que barbaridade, Tchê, o caminhão ficou atolado. Mas antes de nós seguir nessa lida, já aproveita pra tá se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação pra não perder mais nenhum vídeo, só não vai esquecer de tá deixando aquele super like. E agora, pessoal, como vocês viram, o caminhão ficou atolado ali, turminha. Era boi! E os boi tão tudo ali em cima, impaciente. Acabou abrindo a tampa traseira. E os boi vão fugir, meus amigos. Os boi acabaram fugindo. Era touro! Era tourinho! E lá vem o outro também, meus amigos. Olha só, mas que barbaridade, seu Jucar! Os touro acabaram escapando. Uma vaquinha também acabou escapando, meus amigos. E agora, como que a gente vai colocar essa vaquinha lá pra dentro? Quem será que vai encontrar o caminhoneiro aqui pra ajudar ele, meus amigos? Será que o seu Jucar tá passando por aqui? Porque o seu Jucar tá sempre na lida. Olha só, eu falei que o seu Jucar tava indo lá no campo levar as vacas, meus amigos. Era touro! Tá levando um touro e tá levando uma vaquinha lá pro campo. Era touro! Rou! Rou! Era vaca! Vamos acompanhando o seu Jucar, meus amigos. Não sai do vídeo, fiquem com nós até o final. Era vaca! Era touro! Rou! Rou! Ainda bem que o seu Jucar vinha vindo por aqui, meus amigos. O seu Jucar vai ter que ajudar o caminhoneiro agora. Seu Jucar! Seu Jucar, olha só o caminhão, rapaz. O caminhão ficou atolado ali. Os touros acabaram escapando, seu Jucar. Vamos ajudar ele, seu Jucar. Seu Jucar falou que vai ajudar o caminhoneiro, meus amigos. Olha só o filho do seu Juvenal. Seu Juvenal não veio hoje e mandou o filho dele. Tá dirigindo o caminhão. E as vacas tudo escaparam. Não te preocupa, Joaquim. Esse aqui é o Joaquim, filho do seu Juvenal. Ô, seu Jucar, vamos tocar aquelas vacas lá. Vamos deixar o touro e a vaquinha aqui. Depois a gente leva elas lá pro campo. Então vamos acompanhar aqui, meus amigos. Seu Jucar vai ter que tocar as vaquinhas ali pra cima. Será que ele vai conseguir, meus amigos? Será que ele vai conseguir tocar aqueles touros também? Era vaca! Era tourinho! Uh! Uh! Toca a vaca! Toca a touro! Toca! Uh! Olha só, meus amiguinhos. A vaquinha se virou pra lá. Será que o touro vai subir, turminha? Era touro! Era tourinho! Toca, seu Juca! Seu Juca é bom de lida, meus amigos. Vamos ter que colocar esses touros e essas vacas ali pra cima do caminhão. Era touro! Olha só, meus amigos. Como vocês viram, o primeiro tourinho já subiu pra cima do caminhão. Vamos tá tocando o segundo touro e vamos tocar a vaca também. Era touro! Era tourinho! Toca, seu Juca! Toca esses bichos, homem! Ainda bem que o seu Juca tava passando aqui, né, pessoal? Olha só. Era touro! Era vaca! Vamos tocando, meus amigos. Chega, seu Juca! Chega que a gente vai conseguir tocar esses touros ali pra cima. Era touro! Uh! Uh! Sobe, touro! Sobe! Muito bem, turminha! Seu Juca conseguiu colocar os dois touros ali pra cima, meus amigos. Vamos tocar essa vaca também. Depois, seu Juca tem que pegar as vacas que subiram lá pro campo. Era vaca! Era vaquinha! Toca, seu Juca! Toca essa vaca, meu amigo! Seu Juca é bom de lida! Era vaca! Todo mundo ajudando, seu Juca! Era vaca! Era vaquinha! Uh! Uh! Era vaca! Toca a vaca! Muito bem, turminha! A vaca acabou de subir ali pra cima. Era vaca! Mas tem duas vacas lá em cima, meus amigos. Seu Juca vai ter que ir lá buscar aquelas vacas. E se você está gostando do vídeo e ainda não é inscrito no canal, corre pra estar se inscrevendo! Pois assim você não vai perder mais nenhum vídeo! E tem bastante animaizinhos novos que vai estar chegando aí, turminha! Era vaca! Era vaquinha! Toca a vaca! Vamos, seu Juca! Seu Juca montado na faísca, meus amigos! Seu Juca e a faísca! Vamos, seu Juca! Toca essas vacas, homem! Era vaca! Vamos tocar essa vaquinha cimental aqui, turminha! Era vaca! Vamos ter que descer ela aqui do barranco. Vamos ter que transportar ela ali em cima. Vamos ter que mandar ela pra cima do caminhão! Era vaca! E essa vaquinha holandesa também. Essas duas vaquinhas. As últimas que ficaram pra trás. Não é, seu Juca! Era vaca! Era vacinha! Toca a vaca! Toca! Rou! Rou! Depois que o seu Juca terminar de tocar essas vacas aqui e nós tirar esse caminhão que tá atolado ali, turminha! Seu Juca vai ter que levar o touro e a vaquinha dele. Vamos soltar nesse campo aqui pra cima. Ele vinha vindo pra soltar, só que ele teve que ajudar o caminhoneiro. Era vaca! Era vacinha! Toca a vaca! Toca! Rou! Rou! Vamos, seu Juca! Falta fogo, seu Juca! Vamos ver se a vaca sobe ali, meus amigos. Tomara que ela pule ali. Era vaca! Era vaquinha! Rou! Muito bem, turminha! A vaquinha já subiu ali. As outras estão ali e ela foi direto. Vamos tocar aquela outra vaca. Tomar que ela suba aqui também. Tomara que ela suba. Era vaca! Era vaquinha! Toca a vaca! Rou! Rou! Vai! Toca, seu Juca! A vaca! Senão a vaca vai escapar, seu Juca! E lá vem seu Juca, meus amigos. Seu Juca veio a galope agora. Não perdeu o tempo. Era vaca! Toca a vaca! Toca! Rou! Rou! Toca a vaquinha! Toca a vaca! Era vaca! E lá subiu a vaca, meus amigos. Vamos, vaca! Muito bem! Seu Juca! É só fechar a tampa, seu Juca! Muito bem! Vamos fechar aqui, turminha! E o seu Juca mandou vir um trator, pessoal. Vai estar chegando um trator que a gente vai estar puxando agora esse caminhão daqui. Não é, seu Juca! Vamos esperar o trator chegar, pessoal. O trator já deve estar chegando aí, meus amigos. Lá vem o trator, turminha! Lá vem o trator da fazenda! Muito bem, meus amigos! Como vocês podem ver, o trator já está manobrando. Vamos colocar um laço ali, um cabo de aço. Alguma coisa para nós estar puxando esse caminhão, seu Juca! Muito bem, seu Juca! Olha só quem desceu aqui, seu Juca! O fazendeiro, homem! Fazendeiro que veio no trator! Muito bem! Vamos matar ali, então, meus amigos! Vamos matar ali e vamos puxar! Vamos tirar esse caminhão daqui! Mas será que o fazendeiro vai conseguir tirar esse caminhão, seu Juca? Olha só, turminha! Eu acho que ele vai! Então vamos esperar o fazendeiro subir aqui no trator, turminha! Ele vai subir aqui! Muito bem! Já subiu em cima do trator ali! Já está dentro do trator! Vamos puxar esse caminhão! Vamos ver se ele vai conseguir, meus amigos! E esse caminhão está muito pesado, seu Juca! Vamos ver se o trator vai conseguir! Esse trator é bom, meus amigos! Esse trator tem força! Olha só! Está puxando o caminhão! Força! Pisa fundo, fazendeiro! Olha só, meus amigos! O fazendeiro conseguiu desatolar o caminhãozinho! Muito bem, mas que maravilha, Tchê! Muito bem, fazendeiro! O fazendeiro já saiu para o lado e o caminhãozinho já está seguindo! Vamos deixar o caminhãozinho ir! E o fazendeiro vai seguir atrás, meus amigos! Vai lá para a fazenda também! Muito obrigado, fazendeiro! Você foi embora o fazendeiro com o caminhão! E a gente vai acompanhar agora, turminha, o seu Juca, que vai soltar esse touro e essa vaquinha ali no campo! E se você está gostando do vídeo, só não se esquece de estar deixando aquele like! E na vaca, e na vaquinha, toca a vaca! Toca, seu Juca, toca essas vacas! Ô, milapõe o seu Juca a tocar as vacas, meus amigos! Muito bem, turminha! O seu Juca chegou aqui no campo com o touro sensação e a vaquinha do sino! Então tá, pessoal! Obrigado por ter acompanhado nós até aqui! Agradecemos de coração por terem ficado! Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima! Tchau! Tchau!